Sábado, quase nove da manhã, o pronto-socorro municipal de Barueri recebe as vítimas do que parece ter sido um envenenamento. Primeiro, um homem entra de cadeira de rodas, empurrado por guardas civis, seguido por outro que ainda consegue andar. Ele é amparado. Quando os outros vão chegando, já inconscientes, a corre-corre. Quem está ali percebe. A situação é muito grave. Logo, mais duas vítimas chegam ainda caminhando. As imagens são exclusivas e começam muito antes. Cada passo de Vinícius Salles foi rastreado. Na Atena, são 430 câmeras espalhadas pela cidade de Barueri, que são da prefeitura, desse monitoramento que é realizado. O Vinícius, ele foi mapeado nesse relatório das 5h39 até as 6h34. Aí ele some, ele reaparece às 7h46 até o momento que ele encontra com os outros por volta de 8h da manhã. Nesse período que ele sumiu, ele não aparece nenhuma câmera. A Regina Mesquita é secretária de Segurança e Mobilidade Urbana aqui da cidade. E o Vinícius está sendo procurado nesse período que ele fica sumido das câmeras. Sim, eu estou com uma equipe na rua, desde a data dos fatos, para tentar localizá-lo através de outras câmeras. Talvez de alguma empresa, de algum comércio. Nós estamos com uma equipe para poder levantar esse período onde ele estava. Mas nesse período que ele é registrado pelas câmeras, em momento nenhum ele encontra alguém que entregue uma garrafa para ele? Não, nem em momento algum. Você pode perceber por todas as filmagens que ele sempre anda sozinho. E ele chegou a dizer anteriormente que recebeu essa garrafa na sexta-feira pela manhã ali perto, numa rua perto da praça onde ele encontrou os outros. Isso não aconteceu? Não, isso não aconteceu. Essa rua que ele disse que teria recebido, nós levantamos todas as imagens e ele não passa em momento nenhum. O primeiro registro é este. Passa um pouco das cinco e meia da manhã. Vinícius sai de um albergue municipal na rua Titicaca, em Barueri. Ele disse que não dormiu ali. A diretora da unidade também negou, mas a secretária garante que o registro aponta que sim. Dormiu, dormiu. Temos inclusive o registro dele saindo esse horário. Porque anteriormente se disse que ele não teria dormido porque ele teria sido expulso, foi de um outro albergue. Qual que é essa situação, doutora? Sim, é de um outro albergue que ele estava dormindo e ele não queria obedecer as regras e acabou sendo, não foi expulso, ele foi advertido. E aí se sentiu chateado, vamos dizer assim, e ele resolveu ir para o outro albergue. De sexta para sábado, onde que o Vinícius dormiu? No albergue da rua Titicaca. A partir daí, cada passo do Vinícius é registrado pela cidade. Ele chega a entrar no terminal rodoferroviário, usa o banheiro e retorna. São duas horas e meia perambulando. Durante toda a manhã, ele foi monitorado pelas câmeras. Até chegar ao grupo, que está reunido na praça. Seis vítimas do suposto envenenamento também saíram do mesmo albergue. Mas vieram direto para a praça, onde encontraram Vinícius. Chegaram ao local às seis horas. Vinícius chega pouco antes das oito, ainda trazendo a sacola e a mochila, onde estava a garrafa com a bebida, supostamente envenenada. A câmera mostra quando um deles começa a passar mal. Outros na sequência. Uma mulher que está passando chama o socorro. O corre-corre é grande. Primeiro, chega uma viatura da guarda civil. Logo, uma unidade de resgate. E outras duas ambulâncias. As vítimas são retiradas uma a uma. Quatro homens morreram assim que deram entrada no hospital. Três homens e uma mulher já receberam alta.